Ufa! Finalmente aconteceu! A primeira temporada de Velma chegou ao fim, e parece que uma segunda temporada, meus amigos, está em produção. Como é que é, rapaz? Pois é, a cena pós-crédito disse tudo, mas antes de chegarmos a isso, temos os episódios 9 e 10 para analisar, com Velma se reunindo com sua mãe no final do episódio 8 e com amnésia. Vimos que esses dois episódios seriam focados em tentar fazer sua mãe se lembrar sobre o que aconteceu na noite em que ela desapareceu, para identificar quem era o serial killer. Então vamos tentar entender por que o final da temporada deste programa foi tão horrível. Eu sei que muitos de vocês não se importam com o spoiler da série, e muitos de vocês nem assistem na verdade, mas só para lembrar que esse vídeo vai conter spoiler, hein? Dito isso, vamos mergulhar. Então tudo o que achamos de errado ao longo desta série, foi trazido para esses dois últimos episódios. No entanto, uma coisa que realmente se destacou para mim nesses dois últimos, foi a natureza egoísta da personagem Velma. Mas eu acredito que essa é uma das principais razões pelas quais essa série foi um fracasso, com a mãe da Velma precisando recuperar suas memórias. Vimos Velma entrando em pânico frequentemente pela cidade, pela escola e com os outros personagens, fazendo o que ela queria para manter sua mãe feliz. Foi um episódio que realmente destacou o fato de que Velma é uma narcisista egoísta, que não se importa com ninguém, além de si mesma, e desprezará os sentimentos, ações e emoções de todos. Desde que ela consiga o que ela quer, vimos isso com Daphne, quando Daphne disse a ela que queria ficar com ela, mas ela a deixa de lado. E também vimos isso com Norville, quando ela literalmente destruiu a casa dele, e também o desprezou como ser humano, que mostrou cuidados e compaixão por ela nos últimos dois anos, acusando seu pai de ser o assassino. Essa foi uma das principais razões pelas quais esse programa simplesmente não funcionou. É porque Velma é uma das personagens mais desagradáveis que vimos na série, e ela é a personagem principal. Ela por ser tão desagradável, não criamos uma empatia por ela, e à medida que o episódio avança, ela só pensa em se beneficiar. Vimos a mãe da Velma tendo flashbacks de quando ela estava dentro da caverna, e no final do episódio, onde ela viu que o mundo para qual ela voltou, era uma grande mentira feita por Velma. Ela então se lembrou de quem era o assassino, e eles nem revelaram isso no episódio. Eles revelaram na cena no meio dos créditos, que eu achei um pouco estranho, sendo que é o maior momento de toda a temporada. Ela afirmou que era ela a serial killer, e então o episódio acabou. No entanto, com a existência de um episódio inteiro antes, era seguro dizer que a mãe da Velma não era realmente a assassina, então não parecia ter muita importância para isso. Então, no episódio 10, o último da temporada, esse foi um episódio centrado em torno da Velma, tentando provar a inocência de sua mãe. Para mim, isso mostrou exatamente como Velma era. A mãe estava literalmente confessando aos assassinatos, mas ela ainda não acreditava, e queria atribuir a outra pessoa. Isso apenas mostrou o tipo de pessoa que ela era. Vimos que a mãe da Velma, estava sempre respondendo da mesma maneira, e sempre repetindo, exatamente a mesma coisa. Que então nos mostrou, que ela estava hipnotizada, foi onde tudo começou, a ficar um pouco confuso. Então, quando Daphne visitou Velma, vimos que ela tinha um relógio de bolso, que sua mãe havia colocado em seu armário, quando ela tirou do assassino. Quando ele tentou atacá-la, na cena pós-créditos, alguns episódios atrás. Esse foi o relógio de bolso, que foi usado pelo assassino, e pertenceu a Harry. Que conhecemos que era o general, que estava trabalhando no projeto Scoob, ao lado de Edna Pudway, todos esses anos. No entanto, ele estava morto. Então, isso significava, que agora deveria pertencer a outra pessoa. Com o fabricante do relógio Jones Acessório Masculino, isso significava, que tinha que ser uma pessoa. E esta era, a mãe de Fred, e a filha de Harry, Victoria. Como vimos durante toda a série, ela estava preocupada em entregar a empresa, em que ela trabalhou duro para seu filho Fred. Então, o que ela queria fazer, era transferir o cérebro de uma garota popular, ao corpo dele, pois pensava que eles seriam mais capazes. Ela também pensou, que uma jovem parecida com ela, seria capaz de se beneficiar, e experimentar o sucesso, como um presidente masculino de uma empresa. Se descobriu que, há anos atrás, o projeto Scoob realmente teve sucesso na transferência dos cérebros, mas Edna Pudway não recebeu nenhum crédito pelo trabalho que ela fez, e Harry levou todo o crédito. Com raiva, Edna trocou os cérebros novamente, destruiu seu laboratório, e escondeu seu diário, para que seu trabalho jamais pudesse ser criado novamente. Com Edna não compartilhando nenhuma informação sobre os projetos, isso significava, que sua família junto com a jovem Victoria, perderia tudo. E com a ameaça de perder o negócio novamente, quando a mãe da Velma chegou à mansão, dois anos atrás, ela hipnotizou para construir o laboratório, e realizar o projeto novamente. Porém, após Velma resolver o caso, ela então quis o cérebro de Velma, dentro de Fred. Vimos o grupo escapar, e Norville basicamente salvou o dia, matando acidentalmente a mãe de Fred de uma forma brutal. Neste momento, também vimos Velma indo beijar Daphne, e dizer a ela, que ela a amava, mas em vez disso, ela disse o nome de Norville. Essa foi uma das coisas mais inúteis a ser colocada, e justamente no momento em que Velma e Daphne, ia ter um relacionamento amoroso. Então, achei um pouco estranho, que no momento em que ela deveria ter um relacionamento com um final feliz, e ficar com uma pessoa que ela gosta, ela fala o nome do Norville, foi meio que sem sentido, tá ligado? Um cara que ela nunca amou romanticamente, e que às vezes, ela mesma achava ele irritante. Vamos ser sinceros que isso foi um pouco estranho e muito desnecessário. Velma foi recompensada pela cidade, por resolver o mistério, e parece que a Mistério S.A. foi um tanto estabelecida, com algum tipo de máquina de mistério sendo construída também. Com os momentos finais do episódio, na cena pós-crédito, vimos que o xerife estava colocando os arquivos do caso dentro do armário. Nesta hora, pareceu que ele havia sido morto, então pode estar indicando para uma possível segunda temporada, e outro mistério para Velma resolver. O xerife sugeriu a Velma que ela se tornasse a investigadora da cidade, mas com a conversa que a temporada girou, imagino que eles queiram fazer mais. O final da temporada foi extremamente abaixo do esperado, e como mencionei antes, apenas iluminou o personagem que muitos de nós não gostamos ao longo dos 10 episódios. Esse programa não precisava ter 5 horas de duração, poderia ter sido muito mais curto do que isso. Não se parecia nada com o clássico Scooby-Doo, mostra que apenas pegou personagens amados, e os alterou drasticamente, e conseguiu usar os nomes e as roupas. Esta série é um excelente exemplo, de como estragar os personagens, e nem mesmo os principais como Scooby-Doo, ou a máquina de mistério. E em seguida, tentar fazer um spin-off, que esteja em um gênero completamente diferente. Para um público-alvo completamente diferente, simplesmente não funciona. Você precisa de pelo menos, pelo menos, uma boa história em seu núcleo, para poder fazer o projeto andar. Faltou qualquer identidade real do começo ao fim. Não tinha nenhum personagem que pudéssemos realmente apoiar ou torcer, então é realmente uma pena, né? Se a série voltar para uma segunda temporada, eu não ficaria surpreso, hein? Então tudo que temos que fazer, é apenas esperar. Mas fala aí galera, o que vocês acharam? Concordam ou discordam? Fala aí nos comentários, comenta também, qual outro tipo de teoria você gostaria de ver aqui no canal. Já aproveita, dá aquela deitada no like e se inscreve no canal. Ative o sininho para que você não perca nenhuma teoria, assim que sair no canal, beleza? Até o próximo vídeo. E corta!